Deixa eu contar uma fofoca aqui, pode, né? Enquanto o Rosenwald estava falando aí, a Genesi me contou o seguinte. Eu perguntei assim, e esse ex-patrão que tentou pegar a menina, aquela coisa, tem bala na agulha, alguma coisa? O que você falou? Tem nada. Quantos filhos? Mas ele não era dono de fazenda? Não, ele era filho do dono da fazenda. Era filho do dono? Mas o pai não deixou nada pra ele? Deixou uma fazenda grande dividida em 12 filhos. O quê? Ele ficou com sete alqueiros, saiu em cima. O ex-patrão que você ficou, tem 12 filhos? Não, o pai dele tem 12 filhos. O pai dele tem 12 filhos? E ele tem 12 filhos também. Ela é a 13. Então se o exame é falar que o seu ex-maridão é o pai, esse ex-patrão pode então ter agora 13 filhos? 13. É filho demais. O que o povo conta lá no Tocantins, mulher? Ah, sei lá. Não tinha nada, não tinha televisão, não tinha nada pra assistir. Você já foi pra São Paulo e ficou com saudade da gente, não ficou? Fiquei, mas eu chorei, Laura. Quando eu cheguei, que eu escutei sua voz. Olha que eu cheguei, ela está ligada. Aí eu escutei a sua voz. Era você e a Silvinha. Naquele tempo era a Zeredo, a Raquel Zeredo. A Raquel Zeredo. Não chorei. Não, vamos parar de brincadeira agora. Não, porque eu gostei da senhora. A gente estava conversando nos bastidores, que já virou minha amiga aqui, né? Vamos fazer o seguinte. Mas eu sou sua amiga. Mas me explica o seguinte. Ai, meu Deus. Assim, o que você come no Tocantins? Fala algum prato. Farinha de puba, amor. Farinha de puba, o que mais? É carne assada. Carne assada. É o segredo do mel. Mel? Aí tem coisa. Depois você vai dar umas receitinhas lá. Dô, dou sim. Mas o povo é custoso no Tocantins ou não? É sim, é mesmo. Vamos acabar com essa dúvida? Vamos. Ai. A senhora quer que seja o ex-marido? Eu quero, porque aí fica tudo em família. O exame vai dizer, né, Caio, se o ex-marido é pai ou não dessa menina, né? Sim. Se falar que não é, aí o suspeito é o... É o mato. Pronto? Pronto. Quer que eu segure sua mão ou você não? Preparada? Tô, tô preparada. Tô. Mas não tem um sete alquer lá, né? Que dá pra dividir com sua filha, não? Tem, tem ainda. Sete alquer? Não, sete alquer é muita coisa, gente. Não é? Mas são doze filhos. Ela é três. Meio alquerro pra cada um, né? Não dá nem isso, né? Não dá nem isso. Tá, gente. Dá brincade sobre herança. A polêmica aqui não é sobre herança, não. Vamos lá. Cairo, Gabriel, diretor do Laboratório Biocroma, vai dizer pra gente. Como é que é o nome do seu ex-marido? Domingo. Domingo. Domingo Garro da Ciclo. Ele tá com quantos anos hoje? 68. Ele faz 69 agora em outubro. Mas quem tá na sua casa que você falou que tá muito ex? Ele. Ele, né? Ele. Ele que veio. Agora que elas conheceram ele. Quero conhecer. Cairo Gabriel, do Laboratório Biocroma, vai dizer pra gente se o ex-marido é o pai da filha do meio da Genesi ou não. Preparada? Preparada. Cairo, com você. De acordo com a análise genética realizada entre os participantes, o suposto pai, Domingos Alves da Silva, não é o pai biológico da filha investigante, Gentileuza Gomes do Santos Ferreira. Então pode ser o fazendeiro. É ele. Não tem jeito, não. É ele mesmo. Então só teve esses dois, né? Só. O ex-marido e o fazendeiro. Fazendeiro. Agora, ele mora no Tocantins hoje, o fazendeiro. Ele toparia fazer um exame de DNA? Não, eu acho que topa. Só porque é aquela pessoa lá da roça, lá assim, sabe? Mas eu acho que topa. Toparia sim. Porque eu fui lá e ele... Como é que vai ser, mulher? Uai, eu fiquei um pouco frustrada. Eu sabia que era ele. Só que eu tava pensando que fosse o outro. E você arrependeu dessa... Muito, 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 muito. Nossa, arrependi amargamente a vida inteira. É, se ele quiser, né, Caio? Se ele quiser fazer o exame, que a gente não pode obrigar ninguém a fazer o exame. Se ele quiser fazer o exame, até pra agora, pra... Quem foi que registrou a sua filha? Foi? Foi o meu ex-marido. O segundo marido. O segundo marido. Ixi, vai dar um B.O. Agora, acho que vai ter que fazer... De todo jeito, agora, a senhora tem que fazer o DNA pra tirar o nome do ex-marido da certidão da menina. Que pra... Se realmente for o fazendeiro, pra colocar o nome dele na certidão, vai ter que provar que ele é o pai pra tirar o nome do outro. É, mas eu fiz... Mas eu fiz esse exame só pela dúvida mesmo, minha, sabe? Eu queria tirar essa dúvida da cabeça, sabe? Se ele quiser fazer o exame... Se ele quiser, o duro é que é difícil até pra falar com ele, sabe? É difícil pra falar com ele, ele não... A gente foi lá e ele disse, é, mas não sei, pode ser minha filha, pode não ser, agora depois da menina adulta. Hoje tu tá solteira? Eu? É. Hoje sim. Mas se for lá, pra avisar pra ele que ele pode ser o pai, aquela coisa toda, será que ele não te receberia, não toparia? Não, recebe de boa, tranquilo, tranquilo. E hoje ele tá viúvo, que a mulher morreu também. Não, não, obrigado. Nada. Infelizmente, seu ex-marido não é o pai, né? Cairo, obrigado. Seu ex-marido não é o pai, então tá provado isso no exame, né? O cara vai te passar, pode entregar pra ela, Cairo? O cara vai te passar o exame. Se o seu ex-patrão lá quiser fazer o exame, a gente faz, né, Cairo? Com certeza. A gente faz, e aí, tira a dúvida. Porque agora, só tinha os dois, né? Ou era o ex-marido ou o ex-patrão. Só, só. A gente faz o exame, tá bom? Tá bom, obrigado. É com Deus, tá? Obrigado. Obrigado mesmo pro Caio, pode sair pra aqui. Obrigado, viu, Caio? Obrigado aqui mesmo pela atenção. Obrigado, Caio, Deus te abençoe. Pois é, e se você também tem uma dúvida, né, que depende de um exame de DNA, quer saber se é o pai, se é mãe, se é irmão, se é filho, quer comprovar ou tirar dúvidas sobre um grau de parentesco, é só ligar pra nossa produção, você vai falar com o Kaique no 3254-9287. O Kaique é o nosso produtor, você vai falar com o Kaique no 3254-9287, né, nós vamos fazer o exame de DNA e você vai participar do quadro DNA, Hora da Verdade. Tchau.